E o tempo aqui gente, acho que eu vou virar a moça do tempo querida, vou roubar o lugar da Maju Trindade, então gente, a Maju ainda apresenta a hora do tempo? Eu acho que sim, eu não assisto muito televisão, só novela, no vivo as vezes, mas então queridas, vou falar aqui uma coisa para vocês, estou saindo aqui para trabalhar, já postei um monte de vídeo hoje eu estou para frente mesmo, nossa senhora, mas enfim gente, falar aqui uma coisa para vocês, tem uma vizinha minha, a Lohane, que ela é mulher do Zé dos Porcos, então falar para vocês, os dois, o casal, o Zé dos Porcos já apareceu aqui, mas está sumidinho, quase não vejo ele gente, porque ele também trabalha demais, certo? Aí eles já pintaram ali a casa deles já, passou uma tinta no chão, a tinta gente, no chão, já me aconselharam também passar, que falou que quando você passa aquela tinta no chão assim, a areinha some, sabe? Você fica quase imperceptível, a areinha ajuda a acabar com a areia na sua casa assim, sabe? Diz que melhora bastante, aquela tinta grafite no chão, passou ali e eu acho que combinou super, ficou muito bonito, eu vou pedir para ela para eu mostrar, vou ali na casa dela daqui a pouco pedir para eu mostrar, aí vou mostrar aqui, já colocar aqui nesse videozinho para vocês, que eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, mesmo, e eles também, gente, colocou na parede uma cor muito bonita, gente, muito bonita mesmo, e eu vou lá tentar mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir não, se eu conseguir, você já está aqui assistindo esse vídeo, se eu não conseguir aqui, você nunca vai nem assistir esse vídeo, aí eu vou falar assim, Lohan, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, queridas, e vou lá mostrar para vocês a cor também, para vocês ver, para vocês pegarem aí de sugestão também na casa de vocês, aqui em casa, aquela cor lá não adianta, porque eu já tenho outra cor aqui que eu quero para a minha casa, certo? E na deles funcionou, porque a parte da frente é aberta, então não fica muito escuro, ficou aconchegante, eu vou lá ver se eu consigo mostrar para vocês, eu já ponho aqui nesse videozinho lá, aguenta aí que se der certo, estou chegando lá, calma, não esquece de curtir esse vídeo, não se inscrever aqui nesse canal, se você não for inscrito, vou lá agora, gente Ah, que bom, tem ninguém ali na rua, vou lá pedir para ela agora, ali gente, na casa da minha vizinha, que eu vou mostrar para ela, como que ela pintou ali, para vocês ver, olha só, essa tinta grafite aqui, ó, que o Zé dos Porcos passou aqui, olha como que fica melhor, gente, a entrada, olha, e a árvore que ele plantou aqui, ó, o tanto que já cresceu, gente, deixa aqui a bicicleta um pouquinho, ó, e ele já plantou outra árvore aqui, ó, olha lá, ó, a cor que eu falei para vocês, é aquela cor lá, ó, ah, deu para vocês verem direitinho, olha lá, gente, é essa cor mesmo, olha lá, o tanto que ficou bonito, não ficou bonito, eu achei que ficou bonito, e aqui deu certo essa cor, porque é de grade, tá vendo, aqui, ó, que é de grade, porque se fosse tudo fechado, ficaria muito escuro, mas eu achei, gente, que ficou perfeita lá, ó, não ficou perfeito, ó, e aqui, essa teleternite, ó, viu, tudo ficou combinando, eu achei bonito demais, ó, chegar bem, vou dar um zoom aqui, eu já falei para Lorraine que eu ia fazer isso, ó, e daí, na janela tem isso o filme, gente, viu, bonito, né, olha o cachorrinho lá dentro escutando tudo, e pintou a porta de verde, ó, bonita essa cor, não achei, gente, bonita, olha lá, uma câmera filmando nós lá, ó, Lorraine deve ter saído, vamos buscar os meninos, e aqui no chão, passou o grafite, gente, olha que bonito, ó, ficou bem organizadinho, bem harmonioso, e o Diego colocou a bicicleta ali também, ó, na parede, na corda, gente, ó, que interessante, né, eu acho que valeu a pena, gente, eu acho que ficou bonito demais, o que vocês acharam? Que eu achei que ficou bonito, ó, curte esse vídeo, hein, gente, essa casa aqui é do Zé dos Porcos, ó, ficou bom, não ficou? E ele já plantou outra árvore aqui, ele tem outra árvore, ó, para fazer sombra para o carro dele, é isso, gente, eu gostei, vocês gostaram? E aqui, ó, as gradinhas de verde, pintada de verde, tá vendo? Tudo harmonioso aqui, gente, acho que valeu super a pena, ó, cor bonita, eu achei essa cor tão bonita, é isso, gente, essa casa aqui é do Zé dos Porcos, olha lá que bonita a cor, gente, ficou combinando, né, eu gostei bastante. Agora eu vou ir trabalhar, gente, e para o milagre aqui da nação, nossa, por isso que o tempo tá fechado assim, desse jeito, eu fui do mundo, não estou atrasado, tô saindo com uma hora de antecedência, porque não tinha nada para eu fazer hoje, enfim, tô indo trabalhar agora, gente, curte esse vídeo, hein, não esquece de curtir esse vídeo, não, se inscrever no canal, se você não for inscrita ou inscrito, gente, um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, assiste meus outros vídeos, viu, depois eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí